Reciprocidade, segundo o dicionário, é algo mútuo, correspondido de igual medida e semelhança. É sinônimo de causa e consequência de colher aquilo que plantamos. É possível comprovar esse singelo conceito através de um experimento social capaz de transformar a vida de muitas pessoas, inclusive a sua. Os pacientes com deficiências da unidade de longa permanência da Casa André Luiz não sabem, mas logo eles receberão um presente especial de uma pessoa completamente desconhecida, que não faz parte da rotina dos nossos assistidos. Desta maneira, a interação a seguir será única, inédita, surpreendente e verdadeira. A proposta desse experimento social é mostrar que somos capazes de transformar o dia de alguém com um simples gesto de afeto e um minutinho de atenção. Mas a tal reciprocidade vive muito além das linhas e entrelinhas e dos códigos que caracterizam o nosso idioma. Você não chegou até aqui por acaso, por isso te convido para acompanhar até o final. Garanto que você se surpreenderá com o resultado. Reciprocidade é você dar algo a alguém, né? Então, quando alguém faz algo com você, você é recíproco com aquela pessoa. Você responde ali na mesma altura. Poder ensinar e aprender ao mesmo tempo, né? Acho que é você ser aberto. Reciprocidade significa você responder não do jeito que o outro te responde. Então, para mim, reciprocidade é um ato de generosidade, né? É um ato de ajuda. Seria isso. Agir de uma forma que muitas vezes não condiz com o que a gente acredita, mas quando a gente começa a ver o mundo com outros olhos. Mas você responder de uma forma como você gostaria de ser respondido. E o tempo todo é isso. Tem a ver com empatia. Empatia. Acho que você deve tratar as pessoas da mesma maneira que elas te tratam ou você deve dispor das pessoas sempre... Deixe a vida te surpreender. Obrigado. Casas André Luiz. Há 73 anos cuidando de pessoas com deficiência intelectual e física de modo especializado e gratuito. Busce para se relacionar com uma situação, uvir de pessoas com deficiência intelectual eeriezah quintena de Deus. Tchau. Legenda Adriana Zanotto